Fala galera! Começando mais uma saga nossa do Cearão na estrada Falando de boca cheia mesmo que vocês já me conhecem Tamo aqui em um lugar que eu não sei o nome, tá um frio Do c*** Tamo aqui numa parujinha pra gente comer um negócio Viagem longa, Rio, PH Vocês vão conferir com a gente, vem! É isso galera, chegamos aqui em BH Depois de 300 horas de viagem Tudo bem graças a Deus E mais tarde Fazer aquele show esperto pra vocês Fala galera! Já estamos indo pro primeiro show aqui em Minas Gerais É escondidinho Temos uma descansada maneira E já estamos indo Para o nosso serviço Acompanha essa parada aí com a gente, vamos com tudo! Música Temos um dia, preenche-me da chama-chil Que ideia do dia! Gente, que prazer estar aqui com vocês Que honra, minha felicidade É a primeira vez que vim cair a sol aqui Na cidade, no estádio Eu queria muito agradecer a todos vocês saírem dessas rádios pra curtir esse som aqui. Parabéns pra vocês, vocês estão me recebendo de uma maneira que eu chego a estar tão emocionado. Fala galera, acabamos de fazer um super show aqui em BH, a gente tá muito feliz, é um show que me emocionou hoje, porque foi um show que a galera participou muito, a galera queria muito assistir a gente, e a gente tocou com muita vontade, então tá todo mundo muito feliz, começamos BH com o pé direito. É isso galera? É. Fala galera, estamos aqui, segundo dia de Belo Horizonte, indo pro segundo show dessa temporada que nós estamos fazendo aqui, de dois dias, né, sexta. E hoje sábado, estamos indo pro Boutique em Harmonia, você vai conferir tudo isso com a gente a partir de já. Música 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 o Cearol na estrada, clica aqui embaixo, dá o gostei, compartilha, que isso vai ajudar muito a gente aí, valeu? Essa moral, não esquece não, clica aí, o gostei, compartilha com seus amigos, o Cearol tá ligado. Então, aí a gente se despediu de vocês, pô, vamos embora pra casa, ficar com a patroa, né, com as crianças, vamos dar uma volta no zoológico, domingão, porra, olhado, não tá muito sol não, mas tá cedo ainda, de repente lá no Rio tá bonito, a gente pega a p*** a serra, aí o que que acontece, meu pade? Deu uma bolha no pneu. Aí, o que que aconteceu, Malditi? A casa caiu, pô. Aí tamo parado na estrada, no meio do mato, aí vocês pensam o quê? Porra, eles se divertem. Não. O nosso trabalho é uma diversão, mas esses momentos aqui, ninguém vê. Aí, piloto, fala tu, o que aconteceu? O pneu ali, Deus abençoou, e a menina do pedágio avisou que tinha uma bolha no pneu. Ainda bem que existe os pedágio, se não tivesse o pedágio, a gente ia explodir. E explodir. E pra na gente ir mais a frente de alguma coisa que... Sabe o que que ia acontecer? A gente ia engolir a sunga. Sabe o que que ia engolir a sunga? Morrer. Nosso guerreiro maior. Fala tu, Julinho. É, tamo na onça. Se estoura, parceiro. Se estoura, a gente engolir a sunga. Vou falar uma parada aqui pra vocês. Foi até bom ter acontecido isso, que tava sem graça pra c****. Ô, aí, cafezinho, fanzinho, eu falando aquele textinho decorado. Aí, agora ficou bom, ó. Vê se a gente caça um pano. Estão dormindo, estão cansados. Vamos lá, acorda eles, cara. Por favor, por favor, vai. Só um pouquinho. Pega o molequinho da Barrinha da Bagueira. Acorda, menino. Lega o molequinho da Barrinha da Bagueira. Olha o Silvio, onde é que tá? Falei o que? Mecânico, rol de técnico de palco, pega água, pega carro. Produtor. Dá uma canela. Bota a minha na canela. Falei, Mestre. Figurino, cara. Aí, ó, ó. Isso é guerra. Qual foi, Chachi? Aí. Vai tocar. Porra. Para de tocar essa p**** aí, cara. Te acordou? Porra. Moleque tá um boladão aqui contigo aqui, falando que vai dentro da tua p****. Gente, chegou socorro. Graças a Deus. Mandei meu amor embora. E depois mandei voltar. Sem ela a minha alma chora. Vê se não demora. Mandei meu amor embora. As mãos da terra estão abusando. Tomar o supremo divino sombra carregando. Fazendo mil besteiras. E o mal sem ter motivo. Grande acontecimento. Coletário tá grandinha. Papagai com o outro lado. Com a arara da camisinha. E aí, Silvio? Fala qual é a sensação de ser acordado por um pagode. Acorda com a arara. Tá plantando alguma coisa. Um, dois, um, dois, três, vai. Aaaaaaaaaa. Que será? Ah pastors. Afea. Afea. Obrigado.